Ana Maria Braga, como que faz o pudim? Primeiro você separa os ingredientes. Um pãozinho francês amanhecido, coloca numa tigelinha, numa xícara de leite. Você não falou bem, cara, falou pãozinho. Pão francês. Ao louco, José. Ao louco. No dia seguinte você pega aquele pão bem umedecido com leite e põe no liquidificador. Uma lata de leite condensado, mais uma lata de leite condensado e mais três ovos. Com casca? É, eu costumo separar a casca. Eu jogo a casca fora e coloco o ovo no liquidificador limpo e bato tudo. Se ficar muito cremoso, pode complementar com um pouquinho de leite. Tipo assim, meia xícara de leite. Aí faz a calda, molha a calda, molha a forma com a calda, joga aquele creme e põe traçar em banho-maria por uma hora e meia, mais ou menos. Espere, espere, para pegar a forma. Viu? Pode pegar a serrinha, a serraca, o martelo, pega para ver o esquadro, para fazer certinho os cortes. E corta certinho, né, velho? Pega aquela ferramenta chamada... É o louco, José, era... Como é que chamam aquela ferramenta? É o esquadro? É o esquadro mesmo. Bem esquadrinha. E risca tudo certinho para ficar bem cortadinho. Pega a serrinha, que nem o pudim da manha. Se eu não conseguir cortar, pega a talhadeira com o martelo e você corta bem. É o esquadro mesmo. Gosto ali que você...